A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prorroga o auxílio emergencial para os trabalhadores do setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia. O texto aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro. Com 35 anos de carreira, a cantora Célia Rabelo é uma referência musical da noite brasiliense. Ela se apresentava com frequência em bares e restaurantes, mas as restrições impostas pela pandemia impediram que ela continuasse trabalhando. Longe dos palcos, ela conta como enfrentou a crise. Inventei assim, fazendo live, em casa às vezes eu fazia um vídeo, mandava para algum amigo, eu cantando. Olha, sua filha te mandou esse vídeo, está com muita saudade e tal. Eu cantava músicas e aí foi crescendo, crescendo e assim eu me reinventei. Para tentar amenizar os prejuízos do setor de cultura no país, a Câmara dos Deputados prorrogou a chamada Lei Aldir Blanque. Agora, recursos que não foram utilizados por estados e municípios no ano passado, poderão ser aplicados em ações emergenciais de renda e socorro a projetos culturais até o dia 31 de dezembro. No levantamento do Ministério do Turismo, quase 780 milhões estão disponíveis. Profissionais da área da cultura sem vínculo trabalhista formal poderão receber três parcelas de 600 reais de auxílio emergencial. Espaços artísticos e micro e pequenas empresas que interromperam o funcionamento por causa da pandemia poderão receber um subsídio entre 3 mil e 10 mil reais. São 780 milhões de reais que ficaram retidos nas contas dos estados e dos municípios, porque em função da pandemia, das eleições municipais, não se pôde terminar o processo de execução ou mesmo de prestação de contas desse universo, que foi um universo menor de 3 bilhões de reais. O governo federal também publicou um decreto que permite o uso de recursos não aplicados na cultura para projetos com valores já aprovados no ano passado. O Planalto informou ainda que a medida não representa um aumento nos gastos públicos, apenas autoriza o uso de verba já prevista no orçamento e traz maior segurança jurídica para o setor da cultura. O Planalto informou ainda que a medida 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 que Obrigado.